Pessoas por aí, tendem a falar que a cantora Maria Mendonça fez um pacto para poder esperar, mas será que isso é legal? Aproveitar a morte da pessoa para falar que a pessoa fez um pacto? Será que as pessoas não se conscientizam que ela era uma mãe e um ser humano? As pessoas deviam respeitar pelo menos a morte dos outros. Assista esse vídeo e tire suas próprias conclusões sobre que era uma pessoa normal. Mas às vezes estou levado pela vontade de crescer. Senhor, não posso viver. Torno-me independente e deixo de simplesmente querer. Senhor, não posso viver longe do seu afago. Senhor, abraça-me. 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 E olha, pior de tudo, você sabe o que é? É que não tem só isso não. Tem um tweet aí muito comentado. Abraça-me. Aliás, não pode falar o nome que a gente pode ser até processado, que diz que era bolsonarista transfóbica e falou em ato de deboche que o avião da cantora que era transfóbica e bolsonarista tinha caído com tom de deboche, não respeitando a família, eu acho que a principal coisa que essa galera que está comentando essa coisa horrível aí falando de uma pessoa que já se foi é primeiro vamos pensar que a gente é ser humano se você não quer que faça com você não faça para os outros também não a gente tem que dar amor para essa solidariedade para essa família, não só para dela para os outros também ter um lugar de uma expressão livre entre aspas, saudável não ofendendo a ninguém de ambas as partes tanto homem como mulher como pessoas que são de GLBT nós temos que respeitar todos entendeu e aqui fica aqui meu comentário que eu estou falando gente respeitem as famílias as várias pessoas por aí que estão na seguinte condição elas foram canceladas canceladas sabe por que elas foram canceladas por causa que falaram coisas ou escreveram coisas que não deviam e esse é um comentário breve e falando olhem para essas famílias prestem seu solidarismo evitem de conversas banais falando que a pessoa fez pacto gente está todo mundo trabalhando tentando ganhar seu dinheiro honesto ela era uma pessoa que trabalhava e tentava ganhar seu dinheiro honesto agora depois que a pessoa morreu vocês vão ficar falando que a pessoa fez isso fez aquilo ela morreu porque Deus cobrou por que que Deus cobrou ela estava fazendo música que estava falando da pessoa ser corno chifrudo e não é de hoje que tem várias e várias músicas por aí que falam até coisa pior né que falam putaria sem limite e nem por isso as pessoas morreram vocês estão aproveitando não todos dessa condição que não é legal parem com isso que Deus conforte o coração de todos fica meu sincero como são com as famílias e fiquem com Deus